Vou fazer uma trolagem agora com minha mãe tá lá na cozinha, vou fazer uma trolagem com ela agora Faz uma trolagem aí, vamos ver no que dá aí, valeu galera Quem tá chegando agora, inscreva no canal, dê um like, compartilhe Faz uma trolagem aqui com minha mãe, ela tá na cozinha, vamos ver a reação dela Vamos lá pro vídeo E agora? E agora? E agora? Vou enfiar a mão aqui dentro de tudo Deixa eu cortar a mão dele Corta a mão pra tirar Deixa eu puxar e já li eu puxo, corta na mão Fui trolar minha mãe mas não tem jeito Ela foi mais esperta do que eu Eita galera Valeu, dê um like e compartilha aí Ela foi mais esperta do que eu Valeu e até a próxima Música Música Música